Em Santa Maria, na região central do estado, o vento forte mais uma vez castigou a cidade, causando transtornos e estragos. As rajadas de vento tiveram picos entre 60 e 90 km por hora. Uma creche teve parte do telhado arrancada. Durante o fim de semana, Santa Maria já sofreu com os fortes ventos, principalmente durante a madrugada, e a semana não começou diferente. Na manhã de hoje, o vento era muito forte. Neste cruzamento com uma das principais avenidas da cidade, os motoristas tiveram que redobrar a tensão, pois o semáforo não estava funcionando. Às 7 horas da manhã, o vento atingiu 86 km por hora. Nesta creche, na avenida Borges de Medeiros, houve prejuízos. O portão caiu com a força do vento. O telhado também teve parte arrancada pela força das rajadas. Para proteger os materiais e brinquedos, foram colocadas lonas. Nenhuma criança estava no local, pois é período de férias. Antes do final da manhã, o vento deu uma trégua e veio a chuva. Música 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 Música